Olá, boa tarde. O Informativo TV Alesa está de volta e olha o estado de Sergipe registrou em 2023 a maior redução na incidência dos crimes de roubo de veículos praticados com violência e geralmente com uso de arma de fogo. Os dados são do mapeamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A queda registrada no estado foi de 51,8% comparado a 2022. O delegado e diretor da divisão de furtos e roubos de veículos da SSP Estadual, Cássio Viana, tem as informações. No final do ano, nós fizemos uma divulgação dos trabalhos realizados no ano de 2023 e constatamos que Sergipe teve 975 veículos subtraídos a menos quando compararmos a 2022. Já sabíamos naquela época que éramos o primeiro até o meio do ano em redução de roubo de veículos no Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Justiça. No final do ano, nós não divulgamos a informação de que éramos o primeiro do ano de 2023, porque o Ministério da Justiça ainda não tinha fechado os dados. Depois de fechados os dados do Ministério da Justiça, Sergipe continuou em primeiro lugar no ano de 2023, fechando o ano com redução de 51,8% em relação aos roubos de veículos. Essa redução de roubo de veículos para a gente é muito importante porque é o crime com violência. Então, a violência aplicada no roubo da subtração das motos e carros no Estado de Sergipe teve uma redução de 50,8% no ano de 2023 em relação a 2022. Se compararmos 2023 com 2020, que foi o ano que nós começamos a fazer esse levantamento de números aqui na delegacia, a redução é de 61%. Comparando janeiro de 2023, que foi o nosso melhor ano, com janeiro de 2024, nós temos mais uma boa notícia. Janeiro de 2024, nós tivemos uma redução em relação aos roubos de veículos em Sergipe em 75%. Assalto à mão armada com a subtração do automóvel e da moto. Então, a gente espera que 2024 seja melhor ainda do que 2023. Se estávamos, estamos em primeiro lugar em redução de roubo de veículos no Brasil e se a gente continuar o ano, como foi janeiro de 2024, nós não só conseguiremos manter a posição de melhor do Brasil na redução, mas bateremos nosso próprio recorde. É esse o trabalho que a Polícia Civil vai tentar fazer, junto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, com apoio das perícias, apoio da Polícia Penal, obviamente com o Judiciário e o Ministério Público também inserido nesse processo de perseguição penal, colocando atrás das grades aqueles elementos que praticam esse tipo de crime, desestimulando essa prática criminosa no Estado de Sergipe. Para nós que estamos aqui à frente da delegacia a cinco anos, é uma vitória importantíssima, tanto do ponto de vista pessoal e satisfação com a equipe, o trabalho que a equipe tem realizado aqui, como a satisfação sendo parte de uma estrutura de segurança pública que está dando resultado à população. Obrigado ao delegado Castro pelas informações. E olha, Aracaju registrou em janeiro o menor valor da cesta básica entre as capitais do país. No primeiro mês do ano, o valor da cesta básica na capital chegou a R$ 528,48. Os dados foram divulgados pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação por meio do Observatório de Sergipe, tendo como base as informações da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Depois de Aracaju, Recife e João Pessoa foram as capitais que também registraram os menores valores entre as 17 analisadas pela pesquisa. Em relação ao mês de dezembro, houve um aumento de 2,17%. No comparativo anual dos últimos 12 meses, o valor da cesta básica em Aracaju caiu 4,83%. Essa queda foi registrada em apenas 8 das 17 cidades pesquisadas e a capital Sergipana ficou entre as capitais com quedas mais expressivas, além de Fortaleza, João Pessoa, Natal e Recife. Já os maiores aumentos foram registrados em Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro. Informativo TV Alese fica por aqui, siga TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. Para acessar o nosso canal no YouTube é super fácil. Posiciona a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês. Tchau, tchau.